A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje vamos ler Números capítulo 22 da Bíblia Sagrada. Agradeço a todos vocês que estão me acompanhando. Que Deus os abençoe muito, muito na sua vida. Números capítulo 22. Balaque e Balão. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moab, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zipor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E a Moab temeu muito diante deste povo. Porque era muito. E Moab andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moab disse aos anciões dos Midianitas. Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós. Como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zipor, era rei dos Moabitas. Esse enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo. A chamá-lo, dizendo, eis que um povo saiu do Egito. Eis que cobre a face da terra e parada está de fronte de mim. Vem, pois, agora. Rogo-te. Amar. Amaldiçoa-me. Então foram-se aos anciões dos Moabitas e aos anciões dos Midianitas, com o preço dos encantamentos, nas mãos. E chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhe disse, Passai aqui esta noite. Eu vos trarei a resposta. Como o Senhor me falar então? Os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse, Quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus, Balaque, filho de Zipo, rei dos Moabitas. Mo os enviou, dizendo, Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem, agora, amaldiçoa-me. Porventura, poderei pelejar contra ele. Eu lançarei fora. Então disse Jesus, Deus a Balaão. Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto o bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, Ide a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque. E disseram Balaão, recusou vir conosco. Porém Balaque prosseguiu ainda a enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão. E lhe disseram, assim diz Balaque, Balaque, filho de Zipo, Rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me esse povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque, Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia atrapassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis essa noite, para que eu saiba que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe, Se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te e vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Boab. E a ira de Deus acendeu-se, pois que ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-lhes no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e dois de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que deseou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-lo tornar o caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desear, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão, que te fiz eu que me espancasse essas três vezes. E Balaão disse a jumenta, porque zombasse de mim, tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão, porventura, não sou a tua jumenta em que calvagasse, desde o tempo que eu fui tua até hoje. Costumei eu algumas vezes fazer assim contigo? E ele respondeu, não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembanhada na mão. E pelo que inclinou a cabeça, reprostou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse, porque já três vezes espancaste a tua jumenta, eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já três vezes se desviou diante de mim. Se ela se não desviasse de diante de mim, na verdade que eu agora te mataria, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei, que não soube que estavas nesse caminho, para te opores a mim, e agora se aparece mal aos teus olhos, tornai-me ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão, vai ter com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, estás falará. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Bala, ouvindo, pois Balaão, que Balaão vinha saindo-lhe, saiu-lhes ao encontro até a cidade de Moab, que está no termo de Arnon, na extremidade do termo dele. E Balaão disse a Balaão, porventura, não enviei diligentemente a chamar-te, porque não viesse a mim, não posso eu na verdade honrar-te. Então Balaão disse a Balaão, eis que eu tenho vindo a ti, porventura poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca esta falarei. E Balaão foi com Balaque, e vieram a Kiriati os oti. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão, e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã, Balaque tornou a Balaão, tomou a Balaão, e o fez subir aos altos de Baal, e viu o Balaão dali a última parte do povo. Ô glória a Deus, aleluia. Mais uma vez, uma palavra da Bíblia, né? Obrigada a todos que estão me acompanhando. Agradeço mesmo de coração por estar aqui comigo. Deus abençoe todos vocês com muita saúde, paz, fé, que Deus é muito grande nas nossas vidas. vamos continuar a nossa caminhada, pois Jesus breve voltará. Amém? Amém?